O que é isso? Mano, que forrada do cacete é essa? Hoje eu quero começar no Sugar Supreme Eu tô sentindo uma forrinha nesse jogo Eu vou um de 5 e um de 6, calma Vamos primeiro no de 5 Ontem os bônus de 5 mil tava muito bom Opa! Se vier mais um scatter eu ganho mais rodada Na última, na última, na última Não desceu Já começa pagando na primeirinha Pagou e pagou roxo, tá? Pagou roxo aqui, pagou bem pra caramba Vambora Mano, só faltou um, mano do céu Pelo menos o roxinho aqui pagou Ui, mano, ah não Vai pagar esse aqui agora E aqui acabou Esse aqui não vai pagar mais nada Pelo menos já liberou um desmultiplicador aqui embaixo Boa, aqui no meinho Boa Meinho de novo Boa Aqui já que vai parar Posso pagar uma boa lá em cima Não pagou Tá pagando 322, chat Pouco, pouco Foi bônus de 5 mil, cara Boa, pagou lá em cima Beleza Vermelhinho Boa, vermelhinho Vai pagar até embaixo O ideal é pagar alguma parada em cima Parabéns, parabéns Coisa linda Banquinha de graça é a melhor cor que tem Na verdade, dinheiro de graça É muito bom ganhar um dinheirinho Cadê meu ADM? Meu ADM já liberou Já liberou o sorteio do Telegram, meu ADM? Opa Pagou o amarelo aqui Muito bom Olha só Olha o esquetezinho lá em cima Olha esse esquetezinho, chat Olha o esquetezinho Mano, beleza O bônus de 5 já tá pagando 7600 Só aqui pagou o bônus Eu tenho duas rodadas Essas duas rodadas aqui vai ser o meu lucro Precisa pagar algo E pagou E pagou Pagou roxinho aqui Vamos Azul Beleza Já tá pagando 8400 Ele vai pagar de cima até embaixo Isso aqui fecha mais de 10 mil Mais de 10 mil fecha Totalmente Totalmente Já fechou os 10 Vai pagar de novo Vai pra uns 11 agora Quase 11, mano Quase 11 Tá, tem uma rodada ainda Pra gente pegar mais uma forrinha, chat Possivelmente Eu vou sair no 0x0, cara Não, não Lucro Toma mais um lucrozinho Boa Toma mais um lucrozinho Lucrozinho, chat Vamos pra outro jogo Qual jogo? Harry Portal Será que dá bom? Hoje é dia de recuperação Eu vou ter uma bet de 50 aqui Eu vou tentar 30 rodadas 30 rodadas de 50 Aqui pra ver se a gente Pegou, pegou o bônus Troca, a gente pegou o bônus Com duas rodadas Bônus de 5 mil reais Com 100 reais A gente acabou de pegar um bônus de 5 mil reais Com apenas 100 reais Mano, esse aqui possivelmente vai ser um baita de um bônus Você gostou, né, Filipão? Filipão, você gostou Eu acho que é recuperação Porque no dia Mano, eu perdi muito dinheiro nesse jogo Muito, muito dinheiro Perdi, mano Não foi pouco, foi muito Foi dinheiro pra caramba, cara Pô, ele tá pagando O multiplicador tá subindo Bora lá, mano Tem 6 rodadas Eu preciso de mais multiplicador Ele só tá pagando os multiplicadores que já existem É ruim? Não é ruim, é bom Mas, cara, quando vem mais multiplicador Isso aqui deixa o jogo freneticamente insano É insano Esses dois multiplicadores tão longe Eles tinham que tá mais pertinho Uma coisinha só pra eles se juntar E já liberar um multiplicador alto Tá, cara Vem pra direita E tem que vir mais um verdinho aqui O verdinho vem em cima, cara Olha lá Olha o mano Que isso aqui Mano, isso aqui tá bom demais, cara Se tivesse mais umas rodadinhas Isso aqui ia ser um possível maxi Mas, que isso Tô confiante que vai mandar mais um bonuzinho pra nós Eu tô confiante Olha lá Outro multiplicador ali em cima Ó Ó, outro multiplicador aqui embaixo Calma Opa Juntou os multiplicador tudo aqui Moleque do céu Eita 3 mil chat 3 mil pra nós Eita Bora, bora Continua, jogo Isso, jogo Continua Tá ficando bom Ai, tá bom Pagou 3,500 Deu uma recuperadinha Boa Eu vou tentar 20 com bet de 200 Vamos ver Ó, veio dois livros Cara, vem três livros Eu tava querendo ver esses três livros nunca, moleque Tem muita gente que pensa assim Enquanto tá rodando bet Você tá pagando pelos riscos Você pode tá pensando Ah, bucha Você perdeu 6 mil Perdi 6 Mas eu poderia com esses 6 mil Ter feito 50 Eu pago pelo risco Esse é o risco de rodar bet Você paga pelo risco É loucura total Ó aqui, ó Ó Você viu ali que eu peguei um bônus com dois giros, pô Bônus com dois giros é loucura, cara Eu acho que essa bet de 250 Tá querendo soltar um bônus Eu vou tentar 10 com bet de 300 Aqui eu já tô perdendo 10 Mas pra nós recuperar é ligeiro demais Demais, demais, demais Ó, pegou Pegamos um bônus de 24 mil Eu tô falando Perdemos 10 Mas pegamos um bônus de 24 Primeira rodada Já começa soltando o multiplicador Vamos É bônus de 24 mil, cara Não pode decepcionar um bônus desse nunca Esse aqui é aquele famoso bônus Que é obrigado a pagar, meu chat É obrigado a me pagar Bônus de 24 mil Tá vendo? Eu paguei pelo risco Veio Tá boa Ainda bem que veio E o multiplicador lá em cima tá aumentando Tome, 5x Ó, outro multiplicador aqui embaixo Perfeito Isso é bom, chat Isso é muito bom Apagou mais um Esse aqui aumentou mais um multiplicadorzinho Beleza Beleza Apagou de novo aqui Isso vai aumentando Vai aumentando o multiplicador Boa, apagou de novo Vem, mano Indo pra esquerda ou pra direita Vai pagar Esse aqui já juntou esses dois Boa Boa Ficou aqui, pagou de novo Opa Saiu mais outro multiplicador aqui em cima, chat Possível forra Possível forra Possível forra Aqui Já tá pagando 5 mil Sobe, 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 sobe Isso, sobe, garoto Sobe Vamos, chat Isso aqui foi forra, mano 30 Já tem um 30x aqui Já tá pagando 8 Beleza Temos um 30x Esse 30x se grudar em alguma coisinha Vai pagar Mano, se juntar com esses 6x aqui Esqueça tudo, tá? Nossa, quase, cara Se vinha mais rodada é loucura Se vinha mais rodada Oh Quase veio dois livros Não, faz isso não Não trola não, pô Não trola não Isso Ai, caramba Esse mano não se distancia não, cara Esse multiplicador tem que ficar o mais próximo desse aqui possível Ah, mano Que loucura, cara Vem pra direita Vem pra direita Pra direita Mano, que merda Pagou 10k ainda Mano, vou tentar mais 20 aqui Tem que pegar outro bônus desse aqui Eu tenho certeza que no próximo é forra 200 pontos, cara Oh, eu peguei outro Mano, eu peguei outro, chat Peguei com dois multiplicador Não, agora só tem um Chat, pegamos com o multiplicador Valeu a pena tentar mais um Tem que ser agora Beleza Liberamos mais outro multiplicador Opa Vai continuar pagando Pagou de novo Perfeito, mano Perfeito Não é prefeito não, mano É perfeito Boa Nossa Boa Pegou outro multiplicador lá em cima Ótimo E aumentou o multiplicador desse Beleza, mano Eles estão muito distantes Eles tem que se aproximar Agora Calma, beleza Eles vão se aproximar Eles vão se aproximar Opa, já juntou? Não era pra ter juntado agora Mas tudo bem Se juntou É porque tinha que se juntar Bora Isso, isso Aqui embaixo Boa Outro multiplicador lá em cima Ótimo Mano Isso, ele vai pagar aqui embaixo De novo Pagou lá em cima também Boa Já pagou 3,300 ali Só essa pagadinha ali Ótimo Vamos, garoto Isso 6,800 Outro multiplicador Outro multiplicador Beleza Vamos, garoto Vamos, e pagou de novo Não Meu Deus Meu Deus Chat Meu Deus Meu Deus Mano, o que é isso? O que é isso? Mano, que forrada do cacete é essa? 124 mil E ainda tem 4 rodadas Com multiplicador de 162 Mano, loucura total Mano, dá pra pagar E os multiplicador estão próximos Isso Nossa, quase peguei mais rodada Paga de novo Paga aqui Esses dois multiplicadores Estão pertinho, cara Ah, que é isso? Não, paga mais uma Paga mais uma Paga mais uma Vamos Isso, pagou Nossa, 148 mil Ai, que forra Foi Absurdo Não, paga mais uma